Música A 25ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Jaú foi realizada no dia 23 de julho de 2018. Na ordem do dia, apenas um processo foi apreciado pelos parlamentares. Já no expediente, dois projetos objetos de deliberação foram lidos e encaminhados às comissões da Câmara. Os vereadores também apresentaram quatro indicações e 24 requerimentos, que foram lidos durante o expediente. Aprovado em primeira votação na ordem do dia, projeto de lei nº 17 de 2018, de autoria do vereador Fernando Barbieri, que dispõe sobre a limpeza de área externa de casas noturnas e estabelecimentos congêneros após a realização de eventos. De acordo com o projeto, as casas noturnas e congêneres serão obrigados a limpar o entorno do estabelecimento em até 24 horas após o término do evento. O texto da matéria considera o entorno da área até 100 metros de distância, contados a partir das extremidades do estabelecimento. O descumprimento das normas poderá acarretar em aplicação de sanções, que passam por advertência, multa e até suspensão do alvará. Para se tornar lei, o projeto ainda precisa ser aprovado em segunda votação. Projetos Objetos de Deliberação Foi encaminhado às comissões da Câmara o projeto de resolução nº 3, de 2018, de autoria da mesa diretora, com o objetivo de extinguir os cargos de assessor parlamentar e assessor da presidência da Câmara Municipal de Jaú. Ao todo, devem ser extintos os 17 cargos de assessor parlamentar e o cargo de assessor da presidência da Câmara de Jaú. Também foi encaminhado às comissões da Câmara o projeto de lei do Legislativo nº 26, de 2018, do vereador João Pacheco, com assinatura de outros 10 parlamentares. O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de árvore de fronte a cada nova edificação em Jaú. De acordo com a proposta, novas edificações só terão o alvará de abites emitido após a comprovação do plantio de pelo menos uma muda de árvore na calçada frontal do imóvel. As espécies e variedades de mudas serão definidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que também será responsável pela fiscalização da proposta. Os canteiros das mudas deverão ter no mínimo 2 metros quadrados de área gramada, para que a árvore receba água e ar pelo solo, respeitando-se os limites do passeio urbano. De acordo com o projeto, também deverá ser revogada a Lei 4.021, de 2006, que condicionava a ligação de água ao plantio de árvores. A 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Jaú foi encerrada por volta das 8 horas da noite. Por conta da legislação eleitoral, a Câmara Municipal de Jaú comunica que as sessões ordinárias e os demais trabalhos legislativos não serão reexibidos na programação da TV Câmara. As sessões também não estarão disponíveis no canal do YouTube e no Facebook até o fim das eleições deste ano, que serão realizadas no mês de outubro. Após este período, os arquivos serão disponibilizados novamente à população. Enquanto isso, a gravação na íntegra de qualquer trabalho legislativo poderá ser solicitada mediante pedido na recepção da Câmara Municipal de Jaú. Música 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 Música